Fernando, já vamos colocando aqui no nosso telão o Vitor Gimenez, direto lá da cidade de São Carlos, porque em passe no ensino público lá da cidade, e aí com alunos correndo risco de serem dispensados por falta de professores. Com a macro região integrada em tempo real, os detalhes chegam a partir de agora com você, Vitor. André, boa tarde a você, boa tarde a todos. A dispensa dos alunos já começou hoje aqui na escola Emeb Carmini Bota, viu André? Ao todo, desde o começo do ano letivo, que foi lá no dia 6 de fevereiro, 110 aulas não foram ministradas aos alunos durante esse período. Foram 48 aulas de matemática, 16 aulas de geografia, 18 aulas de artes, ciências foram 16 aulas e mais 12 aulas de português. Com essa falta de professores, o que a escola teve que fazer, André e o pessoal de casa? Tiveram que liberar os alunos mais cedo. Um entram às 7h e saem às 8h40, outros entram às 8h40 e saem às 10h30. Então, um horário muito complicado aqui na Emeb Carmini Bota. Nós estamos com a Ariane Sondato, ela que é conselheira tutelar, ela vai conversar com a gente sobre essa situação. Ariane, boa tarde, obrigado por atender a nossa equipe. O que o conselho tutelar pode ajudar nesse caso? Boa tarde. Assim que tivemos ciência do caso, hoje, logo pela manhã, notificamos, oficiamos a Secretaria de Educação solicitando uma resposta para ainda hoje, de como será resolvido esse problema da falta de professores. Os alunos estão tendo direito violado, infelizmente, pelo próprio município nesse caso. Segundo a própria Secretaria, os alunos não seriam mais dispensados. Porém, ao sairmos da reunião, recebemos ligação de mães dizendo que os filhos teriam que ir embora, elas não têm como ficar com eles em casa fora do horário, que já é, muitas vezes, o programado pela família. Viemos até a escola para conversar com a direção, já que o que recebemos de notícia foi diferente do que nos foi informado, e nos deparamos com alunos saindo. Mães também nos abordaram aqui na frente, dizendo que os filhos têm que entrar às 8h30 para sair às 10h40, e que nesse caso nem compensa enviá-los para a escola. Nesse caso, com a falta de resposta da Secretaria, o que o Conselho Tutelar pode fazer? Segundo a Secretaria, já está fazendo a contratação de professores, até segundo está resolvido. Caso não seja resolvido, o caso será encaminhado ao Ministério Público para maiores providências. Perfeito, Helena, muito obrigado pelas informações. André, nesse momento, o Nilton Gonçalves mostra para o pessoal de casa, os alunos que estão saindo, já estão chegando toda essa situação por aqui. Nós entramos em contato com a Prefeitura aqui de São Carlos para verificar sobre toda essa situação, os pais já vindo buscar os alunos, vai ter outra entrada agora na parte da tarde, uma situação muito complicada por aqui. André, nós conversamos com a Prefeitura aqui de São Carlos, e até o momento não foi enviado uma resposta sobre o porquê isso tem acontecido. Lembrando, eles foram notificados desde o início do ano letivo que estavam sem professores nessa unidade. André, volto com você. É um absurdo, né? Tem que saber o que está acontecendo realmente, porque alunos que vão ficar sem aula por conta de falta de professor, o que está acontecendo aí realmente, né? O que os alunos têm a ver com toda a situação? Não sei se envolve, o que envolve. É realmente falta de profissional? O que pode estar acontecendo? Mas fato é, não dá para essa criançada toda perder dias letivos por falta de professores. O espaço está aberto, a gente espera uma manifestação por parte aí da Prefeitura com relação a esse assunto. Valeu, Vitor. Obrigado.